Páscoa é a substituição da tristeza pela alegria, do desespero pela esperança, da morte pela vida. Embora a condição humana sempre padeça dos limites que a ela são inerentes, somos também resilientes. Temos uma capacidade enorme de superar perdas, reconstruir do zero, recomeçar a vida ainda que estejamos próximos do fim. Tudo isso porque Deus mora em nós. Somos seu campo, sua habitação, seu sepulcro vazio. Isso faz com que sejamos recriadores e inventores. A força de Deus em nós nos permite a prueza de transformar nossos fracassos em aprendizados, nossas angústias em poesia, nosso desalento original em arte e vida mística. Quem semeia o sorriso do futuro é a lágrima de hoje. Páscoa é a festa litúrgica que mais tem a ver com a gente. Nós somos especialistas em ressurreição. Afinal de contas, quantas vezes você também precisou morrer e ressuscitar para ser exatamente quem você é hoje? Páscoa é a festa litúrgica que mais tem a ver com a gente. Páscoa é a festa litúrgica que mais tem a ver com a gente. A festa litúrgica que mais tem a ver com a gente. Páscoa é a festa litúrgica que mais tem a ver com a gente. Páscoa é a festa litúrgica que mais tem a ver com a gente.